Olá Cláudia! Boa tarde. De onde é que vem a Cláudia? Porto. Do Porto. Portanto, de Tripeira. Sim. O que é que entrou-se cá, à Póvoa de Lanhoso? Foi convite de Sê Torres. Ora, e o que é que cá veio fazer? Explique-nos lá. Vim expor o meu trabalho, mostrar aqui nesta terra o meu trabalho. A Criativo viaja pelo país todo, faz feiras pelo país todo. Portanto, eu já verifiquei então que isto é vidro e depois dá-lhe vida, não é? Sim. Pinto vidrão. Temos aqui o arco-íris, basicamente. Como é que começou este seu projeto? É hobby? Para mim agora já não. Já faz disto profissão? Já faz disto profissão. Vale a pena? Não. Não vale a pena. Mas pelo gosto sim. Pelo gosto e pelo prazer. Sim, sim. Pelo gosto dá. Pelo gosto, pelo prazer, pela... É a minha vida. Diga-me qual é o processo e os materiais que gasta para fazer estas belas pinturas? Isto são compro vidro e pinto vidro. São tintas, diversas tintas. Quais tintas? Diversas. Mas diga-me o nome. Muitas tintas. São tintas acrílicas? Não, há uma acrílica, sim. Por isso é que eu queria que me dissesse. São vários tipos de tintas, desde automóvel... É uma reação química. Mas não quero dizer porque é segredo, é isso? É segredo. Isto tem que ter o seu segredo. Mas este género de pintura também dá para telas? Ou é outro género? Nunca experimentei. Nunca experimentei. Sim. Olha, e em que é que se inspira? No arco-íris? Sim. E na vida, em si. Na vida? Que é colorida? Sim. Quando ela sorrir? Claro. Quando ela não sorrir, nós temos que arranjar motivos para sorrir. Quero nos deixar uma mensagem para o Jornal Repórter X. Para darem mais valor ao artesanato. Nós não somos mendigos. E há cultura em geral. Sim. Nós não somos mendigos para vir fazer feiras de artesanato e vir ao Porto com as despesas que nós temos. Digamos de passagem que o artista não é só o cantor. Sim, sim. É o jornalista, é o pintor. É o escultor. Toda a gente liga com a cultura que mostra a sua... Criatividade é um assiste. Então muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.